Boa, tá na esquerda, ele tava na esquerda aí. Esquerda, olha, é só um, velho, vai junto, vai junto, vai junto. Tá a escada. Mira, 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 mira! Mira, meu Deus do céu! Boa. Não, não tem como ficar calmo você indo lá e ver o tiozão defusar, né, mano? Não, não tem como ficar calmo, né? Não, 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 pelo amor de Deus. Boa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus do céu. Mas deu bom, mas deu bom.